Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai trazer uma lista com 10 bons vinhos suaves sem adição de açúcar. A gente sabe que muita gente gosta de vinho suave, então a gente trouxe uma lista, dessa vez focada em vinho suave sem adição alguma de açúcar, usando somente o açúcar da própria uva. Bom, e em primeiro lugar é um vinho português, que é o Olaria Tinto Suave. Ele é ótimo. É ótimo, ele tem um blend de uvas europeias, pra quem gosta do vinho suave é uma boa opção, né? Então, tá aí um português. Em segundo lugar já vamos colocar o branco dele, que é uma boa opção também, que é o Olaria Branco Suave, feito também com blend de uvas europeias, brancas, muito bom também. E uma opção, né, pra refrescar, um branquinho. Pra refrescar no verão. Em terceiro lugar é um vinho brasileiro, que é o Fausto Violete Pizzato, que é um vinho suave também. Ele tem Alicante Bouchette, que é uma uva diferenciada, mas é um blend também com uvas finas europeias, que é bem bacana. O brasileiro também, ele é famoso por não ter adição de açúcar. Então fica a dica. Quarto lugar, um chileno. Muita gente já conhece, né, os reservados da Conte Toro. Daí tem esse Sweet Red que eles trouxeram pro Brasil, que é o suave. É a versão suave, sem adição de açúcar, com blend de uvas europeias. Bem bom, uma boa opção, né? Pra quem gosta de vinho suave, então tá aí. Em quinto lugar, mais um vinho chileno, reservado da Santa Carolina, que também é um tinto suave, sem adição de açúcar. Em sexto lugar, um argentino, que é o Benjamin Neto, refrescante e suave. Ele é branco, né, de uvas brancas, e é bem bom também, refrescante, suave, natural, né, com açúcar da própria uva. Tá aí mais uma opção de branco, suave. Em sétimo lugar, aproveitando a mesma marca, o Benjamin Neto, além do branco eles têm o rosê, que também é outro, que é refrescante, é gostoso. Como tá o nome, né, dos dois, refrescante e suave. Quem gosta disso, pode procurar o Benjamin Neto argentino, que é bem bom. Em oitavo lugar, mais um chileno, bodega Vieja, tinto suave, também com blend de uvas europeias. Sem adição de açúcar. Suave também é uma opção, tá aí. Em nono e da mesma bodega, a gente tem a versão dele branco também, que é delicioso. É um blend de uvas, suave, refrescante, não tem adição de açúcar, pode tomar, que eu garanto. É sucesso. Em décimo e último lugar, Woodbury de White Zinfandel Rosé. Americano, norte-americano, né, e da Califórnia. E ele também é considerado suave pelo açúcar residual, mas ele fica entre um meio seco e suave. É um totalmente refrescante, sensacional pra conhecer os vinhos da Califórnia, né. Quem gosta de suave, vai cuidar todo mundo da Califórnia. Então tá aí uma opção também. E é isso, espero que vocês tenham gostado da lista. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com todo mundo. Se tiver alguma indicação de vinho suave que você conhece que não tem adição de açúcar, deixe aí nos comentários, que ajuda a galera também a conhecer outros. e é pra isso que serve. Então, até o próximo vídeo. Saúde! Saúde!